Avança pelo meio, avança Jenny Rose a 200 do vencedor. Eipro do jogo aretê com o host up, dominou, livrou a cabeça de vantagem, Jenny Rose, segundo Jenny Rose, avança para fora. Eipro do jogo aretê, Jenny Rose, Jenny Rose é a primeira do Martins, cruza uma faixa final. Primeiro para Jenny Rose, primeira vitória do Aprendiz. Gabriel Martins, enfim, chegou à primeira vitória, né? O que você pode dizer desse momento aí? Muito feliz, tenho que agradecer ao Corrino que me deu a oportunidade e agradecer a Deus por estar aqui. Bateram só na trave de segundo a segundo? É, muito feliz, agradeço muito a Deus. Nunca me imagino estar aqui, para mim é uma honra, função realizada. Maravilha, agora é só ter calma e seguir firme. O que você pode dizer da corrida? É, achei que a do Henrique entrou no meio ali, eu vim vigiando ele. Mal vi que meus quadros que ele favoreceu muito e consegui ganhar em cima. Maravilha, sucesso aí e bom trabalho para você, seguir firme. Obrigado.